O DevCamp traz a vivência de outras pessoas e a inspiração que outras pessoas podem gerar no mercado, nas comunidades, nas pessoas, através das histórias que elas viveram, do conhecimento que elas aprenderam e isso sirva como exemplo para que as outras pessoas sigam e se desenvolvam. Para a gente é muito gratificante ver que o trabalho que a gente faz, essa contribuição, essa retribuição na verdade, ela gera valor para as pessoas e as pessoas buscam e participam do DevCamp. A gente pensou exatamente nisso quando a gente estava bolando a ideia da floresta digital. É uma floresta complexa, é difícil de andar nessa floresta, mas os palestrantes trouxeram de uma forma bem fácil como navegar por diferentes partes dessa floresta. A CIT foi fundamental na realização do evento, ela aposta e ela tem esse interesse de contribuir com a comunidade de desenvolvimento. Então a realização foi toda a CIT, as pessoas da CIT participaram, o que é muito gratificante para a gente. A gente sabe, todo mundo já está acostumado em ver uma live, então a gente quis trazer uma live diferente. A gente quis apostar na diversidade de tecnologias, a diversidade de ecossistemas, a diversidade de palestrantes, trazendo novos desafios, novos medos, novos desconhecimentos e o DevCamp é um guia no meio dessa floresta. A gente quer retratar as dificuldades do DevCamp que está começando agora, as dificuldades de quem quer dar aquele avanço na carreira, as dificuldades de quem já está experiente, mas quer ter uma visão de futuro, tudo isso numa floresta digital com seus nativos digitais. Fique ligado que o DevCamp não para por aqui, a gente tem o DC Drops que vai seguir com muito conteúdo, com muita informação. E claro, queria agradecer todas as pessoas, palestrantes ou as pessoas que mandaram conteúdo para a gente. A gente teve conteúdos de altíssima qualidade aqui e eu tenho certeza que quem assistiu está muito feliz. Tchau, tchau.